Não existe homofobia no Brasil. Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora gostar de homossexão, a barata, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O senhor se considera homofóbico? Se eu tenho imunidade pra falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, se é sério, já. Deixa eu ver, o pessoal fala aqui de discriminação. Agora você de casa contrataria um motorista gay pra levar teu filho na escola? Tá na cara que não. Não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual morando ali. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro. Depender de mim, não. Não tem pensão pra homossexão, não tem. Você tenta educar teu filho pra não chorar, pra não ser vagabundo, pra estudar, pra não ser gay. Você tenta educar nesse sentido aí. Jesus. Bom dia. Bom dia. Desculpa. Eu tô quase vomitando aqui. É coisa de viado que eles estão fazendo. Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Não existe homofobia no Brasil. Os homossexuais gays. Depois que ele foi trabalhar com o Dória, ele começou a se interessar pela falta LGBT. Esse gordinho nunca me enganou. Obrigado por assistir.